Música Presidente da República, no Xanana Guzmão, celebra Tinaronulo Timor-Leste, sem membro da ONU. Presidente da República, no Xanana Guzmão, no Ministro de Negócios Estrangeiro, no Cooperação, Adelziza Magno, Ramutuco, Delegação e Haloron Ruanulo Recintolo, Fulangné, celebra Tinaronulo Timor-Leste, sem membro da Organização Nações Unidas, ONU, na Berralau e a Sede ONU e em Nova Iorque, Estados Unidos, América. O aniversário de 20 anos, desde que nos reunimos na União Unida, no setembro de setembro de 2002, a Sede de um ano, foi muito tempo para a Sede de um ano, depois de 800 anos. A Sede de um ano, foi uma semana antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir. A Sede de um ano, foi uma semana antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir. A Sede de um ano, foi uma semana antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir. A Sede de um ano, foi uma semana antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir. Resultado consulta popular, é o ano, foi um ano, foi um ano, antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir. A Sede de um ano, foi um ano, antes de nos reunir. A Sede de um ano, foi uma semana antes de nos reunir, a Sede de um ano, antes de nos reunir.